O título já foi ativado por cerca de 30 milhões de eleitores no Brasil. Apenas este ano houve mais de 13 milhões de ativações do documento digital que substitui o título de eleitor de papel. Conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o aplicativo que dá acesso ao documento foi o mais baixado tanto no sistema Android quanto no iOS. Somente na última semana o número de usuários ativos aumentou em 2 milhões e meio. O e-título pode ser usado no dia da votação como identificação desde que esteja atualizado e com foto. O aplicativo está disponível desde 2018 e além do documento digital é possível fazer consultas sobre o local de votação, pedido de justificativa de ausência, emissão de certidão de quitação eleitoral e outros serviços. A gente lembra que amanhã estará aqui em nossos estúdios o juiz, diretor do Fórum de São José dos Campos e também ex-juiz eleitoral Flávio Fenola Guimarães comentando sobre o que pode e o que não pode nas eleições deste domingo. Não perca amanhã então aqui a presença do diretor do Fórum de São José dos Campos, doutor Flávio Fenola Guimarães, conversando com os ouvintes sobre as eleições de domingo. É a Jovem Pan na prestação de serviços. 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 Obrigado.